Bom dia galera, aqui que ele tá falando é o Romano e bom galera, começando aqui mais um videozinho aí da nossa era de dragões galera E hoje galera, é o seguinte, eu tava dando uma mineradinha aqui galera, tô comecei a construir nossa casa Vamos catar aqui, já vamos vender esses itens galera, pra nós ver quanto de MC a gente vai ter ó Vamos vender aqui tudo que a gente tem e boa galera, 6 milhões e 700 mil Vamos voltar pra lá galera, pra nossa segunda casa que eu comecei a fazer ela aqui ó, olha que bonitinho galera Ah, o Paulinho galera, o Paulinho, ele quer me dar um dragão de presente galera, vamos lá na casa dele Vamos falar assim, tô indo, tô indo, aí vamos chegar lá no Paulinho galera, pra ver o dragão que ele quer dar pra gente Mas se eu não me engano, opa, opa, aí será que a gente passa? Não passa, vamos pegar aqui ó, vamos quebrar aqui, vamos lá na casa do Paulinho Vamos botar mais pra cá e se eu não me engano o Paulinho mora aqui do ladinho galera Aí ó, vamos ali na casa do Paulinho e vamos ver o alfa galera, vamos chegar ali do lado Só vamos vender esses itens e limpar nosso inventário aqui né Eu não gosto de lixo no baú galera, lixo no baú, lixo no inventário galera E quem acompanhou o último episódio viu que a gente ganhou um dragão galera, a gente fez um dragão pirata Vamos ver o que o Paulinho quer, dê o mano do Paulo, mano do Paulo, cadê o mano do Paulo? Fala Romano, como que cê tá aqui, tá bom? Onde você se encontra meu caro? Ah, tá aqui atrás, tá aqui atrás, fiquei sabendo aí que tu... Exatamente Fiquei sabendo que tem um presente aí pra me dar Ó, então, eu tenho um presente aqui, mas eu quero que você tente a sorte de conseguir um desse aqui igual... Vem cá, segue aqui, segue aqui Olha só, tá vendo esse aqui? Que é um dragão alfa, só que ele é diferente, tá vendo? Caramba, que bonito Então, eu consegui ele de segunda tentativa, será que cê vai ter sorte? Hum, como é que faz pra conseguir ele? Ah, é tipo, literalmente sorte, cê tem que fazer tipo, o ovinho e ter sorte dele vir assim Dropa aí, dropa aí, dropa aí Ele é de lava ou de água, incubadora? Ele é de gelo, ele é de gelo De gelo, de gelo? Tá, dropa aí Tu tem aqui? Vamos fazer aqui na tua casa, tá aqui em nível tua incubadora? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó Aqui é o lugarzinho, ó Demorou, demorou Vamos colocar aqui, ó, galera Aí, ó Ô, Paulinho, tu tem MC infinito, cara Vai botar essa incubadora pro nível 5 Ah, é que não faz muito sentido Não tem porquê, entendeu? Cara, tu tem que ver como é rápido Ah, mas é porque tipo, eu deixo aqui e vou fazer outra coisa, entendeu? Então, eu nem vejo Saquei, saquei E é muito difícil ter essa sorte aí? É 10%? 1% de 100? Como é que é? Mano, até agora eu só consegui em dois dragões Cara, caramba, tu já tá com dois dragões? Se liga, ó, vou te mostrar Calma aí, calma aí Ixi Ah, ela tá morta Ah Vai dizer, é um dragão galaxy, é, Shite Olha, olha, eu tenho esses dragões aqui, ó Vou te mostrar aqui, ó Ó, Romanito Só não, ele gosta de ficar voando Ele não gosta muito do dono dele Mas tá de boa, né? Coloca pra ele ficar disparado Aí ele... Tá, eu vou colocar Vem cá, Romanito Aí, ó Tá aqui o Romanito, ó, Paulinho Vamos aproveitar, galera Vamos evoluir os níveis do Romanito, galera Cadê? Vamos pegar aqui uns docinhos, ó Enquanto a gente espera Ah, moleque Que louco Da hora demais Espera ele... Eu vou até dar uns alimentos aqui pra ele Pra ele ir pra um nível 30 ali Pra conseguir voar nele já, né? Você não consegue ainda? Você sabe que tem como farmar meio que... O itemzinho lá, né? Sim, sim, sim Eu tenho, eu tenho um monte Ah, tá Tudo bem Ó, ó Ele sabe que vai ganhar comida Olha como ele já vem, ó Esse pilantrinha Deixa ele feliz Vamos separar aqui, ó, galera Vamos separar aqui Boa Vamos dar comida aqui pra ele Cadê? Tá, vamos separar aqui também, ó Vamos separar aqui, ó Vamos dividir aqui em um por um, galera Porque um por um Aumenta a nossa chance de não bugar, né? A gente não precisa ficar esperando um tempinho aqui, ó Olha, ó Nível 34 Eu acho que já dá pra nós... Aí, galera Nível 40 A gente já consegue voar Aí, Paulinho Será que já dá pra mim pegar o dragão alfa, já? Deixa eu... Dá uma olhadinha aí Eu acho que ainda não, hein? Hum, falta só a metadinha Falta só a metadinha Falta, vai demorar um pouquinho ainda E essa farmzinha aqui de MC, Paulinho? É, você curtiu? Eu fiz aqui de farm, viu? Ó De responsa Eu... Sabe quanto de MC que eu já tô? Quanto, quanto? Tô com 8 milhões Calamba! Eu, deixa eu ver quanto Tô deixando aqui, ó Eu tô com 7, tô com 7 Tá, tá perto então, mano É, é que gasta muito é pra fazer as coisinhas O que gasta muito é pra fazer as coisinhas, né? Tipo, ó Eu fiz o machadinho A espada, a armadura Agora eu fiz uma fornalha, cara Uma fornalha negra, se eu não me engano É muito boa É Ela é insta E duplica os minérios E gasta muito pouco carvão Nossa, aí sim Ah, mas nem tem porque duplicar minério agora, né? Tipo, você precisa de um minério Só coloca aqui e já era É, mas é que daí tu ganha mais MC, né? Por exemplo Tipo, ah Se eu vou minerar Como eu clico só com uma vez aqui Com direitinho Eu já abro uma cratera Dropa muito minério Eu consigo duplicar o ouro E vender ele, entendeu? Daí dá mais ainda Ah, tá Entendi, entendi Verdade, verdade É uma boa Aí, galera Vamos ver se já liberou aqui, ó Ah, falta só um pouquinho É, eu acho que eu vou aumentar esse negócio aqui mesmo Cara Eu tenho a Eu fiz a só a de gelo Ela é Tipo, questão de 40 segundos 30 segundos E ela já deixa pronto já Caraca, é boa então É E aí é mó facião de fazer Nossa, tem a MC, né? Vou fazer aqui Sim, sim Aí, galera Enquanto tu tá ficando pronto aqui Vamos lá em casa Vamos catar os outros diamantes Que tem aqui, ó, galera Ah, alguém tá roubando meus diamantes, cara Eu quero saber quem é que tá roubando Quem tá me roubando Roubando E Vai ter volta Tem alguém me roubando, cara Mas eu não sei quem é ainda, galera Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Ô, vamos lá na casa do Paulinho Cadê? Paulinho, Jota Jota Cadê a casa do Paulinho Paulinho Ô, Paulinho Ô, Paulinho Tem alguém me roubando, cara Nossa, senhora Sério? Sim, sim Eu não sei Porque, tipo Ficar um dia inteiro o servidor girando, né? Daí gera esmeralda Quando eu volto Normalmente tá com um pack pouco de esmeralda lá Daí eu vendo Daí agora eu entrei E tinha só 14 Daí eu fui lá e vendi Daí eu botei diamante Agora porque diamante já é mais rápido Eu consigo perceber, né? Agora nesse tempinho E tinha só um diamante lá Mas quem que mora lá perto da casa? É só eu? O droid tá se mudando pra cá? Eu não sei quem é ainda Mas eu pedi pra criançada Deixar aí nos comentários É boa, é verdade, é verdade Ah, tem que botar mais água Deixa eu botar mais água Cadê? O que ele tá pegando aí, família? Ah, tem um cara Tem um cara me roubando aí, cara Puxa, do nada, velho Pois é Eu não sei ainda quem é Mas eu vou descobrir, ó Ih, bugou Ah, é Já dei que esperar de novo Ai, ai, ai É, muita sorte com ser só Ah, eu vou descobrir Eu vou descobrir quem é E olha Tu viu que dá pra fazer Umas TNT do mod Do project E falar nisso, galera Eu já vou testar já Essa 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 TNT, galera Ah, vamos botar ali, né? Eu tô aumentando ali Eu tirei só um instante Só pra Só pra aumentar ali Tu não quer aprender? Eu pego a minha lá, meu Daí tu aprende É bem mais fácil Aqui, eu faço rapidão É bem de boa Tá, tá, tá Ó, galera Vamos ver aqui como é que faz Pra nós fazer Aquela A TNT, ó Nova Catlist Galera, tem como a gente fazer Umas TNT Forte, galera Ó, eu vou fazer Essa TNT aqui, galera Cada uma 9600 Ó, eu vou fazer Uma TNT aqui Pra nós ver Como é que ela é, ó Vamos pegar aqui, ó MC Vamos pegar aqui, ó A gente precisa de Pólvora Areia Cadê? Ixi, será que eu tenho areia Eu não aprendi areia ainda Não, aprendi areia Eu ia dizer Tá, aprendi areia Agora vamos pegar, ó Vamos pegar aqui, ó Um desses Um desses E um desses E vamos Nice, vou colocar ali Vou colocar ali Ah, vamos pegar um balde de água Primeiro, aqui, ó Vamos ver aqui, ó Cadê? Cadê os baldes? Balde? Aqui, nice Vamos botar a balde de água aqui, ó Vou botar a balde de água Agora vai errar Nice Vamos botar mais balde O bom do balde, galera É que ele Não, não Não é Bem desenfinito, né, galera Vamos botar ali, ó Vamos vender esses baldes aqui de volta Aqui, ó Nice, nice Boa Aí, agora vamos aprender aqui, ó Vamos fazer essa primeira TNT Vamos fazer 12 Já tá bom 12 Vamos fazer mais dessa daqui, ó Tá bom essa daqui Vamos fazer mais dessa E vamos fazer Qual? É só essas duas que dá pra fazer, né? É essas duas aqui, ó Cara, Paulinho Olha essas TNT que eu fiz aqui Olha o que que deu, olha o que deu O que que houve? Lua de sangue Nossa, aí tá ferrado Por quê? Ah, agora começa a nascer mob infinito, né, cara? Caraca, vocês têm a sua zona aqui Vamos testar uma, vamos testar uma Vamos testar uma Vamos longe? Se eu pegar um esquerdo Eu vou pegar um esquerdo aqui, pera aí Vou pegar um esquerdo aqui Cala aí, cala Vou pegar um esquerdo, galera Que eu não tenho esquerdo Cadê? Ah, onde é que tem um ferrinho, galera? Não tem ferro Ah, aqui Paulinho? Onde está o Paulinho, galera? Aê, cheguei, cheguei Vamos testar Tu tem esquerdo? Tem Pior que eu não tenho, achei que você tinha Eu vou fazer uma aqui, vou fazer uma aqui Eu tenho tablet Vai quebrar o circuito agora Aqui um ferro Vou fazer aqui, ó Caramba, galera, tá Aê, Paulinho Fiz aqui, vamos explodir, vamos explodir? Ah, pode explodir Demorou, demorou Vamos fazer aqui, ó, galera Vamos explodir uma aqui, ó Eita, eita Corre, galera Corre, galera Lagou Lagou muito Não Não Olha isso aqui, Paulinho Não, Paulinho Foi metade Cara O cara que está me roubando Eu só vou precisar de uma TNT, tá? Só uma, não Não, e olha, olha o meu martelinho Caraca, ele é muito OP, velho Pô, é muito fácil minerar, cara Ai, galera Vamos ver se nasceu o nosso dragãozinho Ixi, não nasceu ainda Caramba, o dragão aqui não quer nascer Como é que faz agora? Vamos pegar mais uma aguinha aqui pra nós botar pra ele Pra não faltar água, né? Porque se faltar água, ele não, ele não nasce, né? Vamos esperar aqui, ó Boa Nice E nice, galera Pô, vamos fazer o seguinte Eu acho que vou deixar pra spawnar esse dragão no próximo EP, galera Por enquanto Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá em casa Na nossa casa primária, né? Que é aqui E eu vou Botar o nome, galera Pro nosso dragão Vamos pegar ele aqui, ó Cadê? Boa, galera Falaram pra nós botar o nome dele Galera É o seguinte Teve muita gente que comentou um nome pro dragão, galera Só que o primeiro a comentar o nome pro dragão Foi o Hian Gamer, galera E ele comentou Gladiador de Aquiles, galera Cara, eu achei muito criativo esse nome, galera Eu vou botar o nome dele de Gladiador de Aquiles Eu li o nome dos outros todos Todos que tinham comentado, eu li também E como o Hian foi o primeiro a comentar Eu vou escolher o nome dele, né, galera Porque ele acompanhou o vídeo por primeiro E comentou por primeiro Se a próxima vez que eu perguntar o nome do dragão O primeiro a comentar O nome vai ser o nome que eu vou escolher, né, galera Ou o que tiver mais like Então vamos botar o nome dele aqui Aí, galera Colocamos o nome dele Gladiador Aquiles, galera Agora vamos pegar uns Vamos botar ele no mínimo aqui no nível 20, galera Só vamos pegar uma orbzinha aqui E vamos spawnar ele aqui, ó Pelo menos no nível 20, galera Vamos pegar aqui, ó Vamos botar aqui um Ah, nice, galera Tá bom isso aqui Vamos só tirar um do um aqui e um do um Vamos ver como é que ele é, galera Aí, vamos botar mais comida Vem cá Gladiador Come Come comida, Gladiador Ah, ele tá vindo pra nossa mão, galera Aí Aí Vem, Gladiador de Aquiles Toma Vamos dar mais comidinha pra ele, galera Nice Ixi, ele tá com fome Vamos dar comida Dá uma comida Aí Tá com fome de novo Come Gladiador Coma Gladiador não tá com fome, galera Não quer comer Gladiador tá teimoso Oh Olha só como é que ele é bonitinho, galera Pena que ele larga muito, galera A gente não consegue pegar ele na mão Hum Tá, vamos guardar ele por enquanto Galera Vamos voltar lá pra casa Nossa, galera Tem alguém roubando muito nossos diamantes, galera Por favor, galera Deixem nos comentários Pra mim saber quem é que é Porque, cara Eu não aguento mais, galera Eu fico um tempão, galera Esperando, esperando, esperando Pra gerar os diamantes E daí tá vindo alguém E tá roubando tudo, galera Daí complica a nossa vida, né Então já vamos lá pra casa Pra nossa segunda casinha, né Vamos vir aqui E, ó Acho que vou largar um endpoint mais pertinho Porque a gente tem que tá toda hora Correndo aqui pra cá Pra tá conseguindo entrar Já vamos fazer aqui primeiro uma fornalha Só deixa eu tirar essa crafting table daqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma fornalha aqui, ó Vamos pegar os blocos Cadê? Cadê o bloco? Esse bloco aqui Só que vamos fazer de madeira clara A nossa porta Vamos fazer aqui, ó Que? Caramba Eu não sabia disso daqui, galera Que dava pra nós fazer isso dali Nice Agora vamos fazer aqui, ó Vamos fazer uma porta É assim Três portitas Boa, galera Já fizemos a porta nessa casa Vamos botar pra cá e pra cá Nice Agora vamos fazer um caminho Pra tentar ligar até aqui, ó Galera Vamos tentar ligar meio que aleatório Pra não ficar tão, tão padrão, né Padronizado, galera Quando é uma coisa igual todas as vezes, né Que eu vou botar umas pedrinhas assim Umas aqui Assim Boa Aê Aqui tá nice, galera Agora vamos pegar uma gravel Cadê a gravel? Vamos ver se a gente tem uma gravel A gente aprendeu a fazer gravel Cadê a gravel? Não sei onde é que tá a gravel Cadê? Aqui, galera Tem aqui a gravel Nice demais Agora vamos botar as gravelzinhas aqui em volta Assim Quem não quer nada Boa Assim Nice, nice, nice Aí Agora vamos pegar umas terrinhas também, galera É bom nós misturar vários blocos E tinha um outro bloco Que eu achei interessante Pra nós dividir aqui também Que seria esses aqui, ó Que é um bloco mais clarinho Assim Boa Só que galera Tem um problema só Como aqui é muito É só É só Como é que eu vou explicar pra vocês É só pedra Quem não acompanhou A gente planeou tudo isso aqui, galera A gente deixou isso daqui Todo planeado Depois eu vou tá trocando esse chão aqui Todo por terra, galera Então vamos acompanhando a série aí com o tempo Não vou fazer isso agora, claro Porque demora muito Mas, opa Escutei uma explosão ali Me deu medo Fiquei com medo Vamos botar aqui essa pedrinha aqui em cima Nice demais Agora vamos ver onde é que a gente pode fazer nossa escadinha Vamos fazer nossa escadinha aqui, galera Vamos fazer nossa escadinha aqui, ó Opa Opa Aí vamos botar nossa escadinha aqui Vamos fazer a escadinha A gente precisa de stick Bastante stick Não precisa ser muito Porque não é muito alto a casa, né E a gente precisa botar assim, ó Cadê? Como é que é que faz escada? Me esqueci como é que... Ah, tá Lembrei Caramba, galera Me esqueci de como fazer escada Aí é triste, né Aí, ó E, galera Vocês já deixaram o like aí no vídeo? Hum... Ai, complica se não deixar ainda, né Então já vamos fazer aqui, ó Vamos botar pra cá Nice Eu acho que vou fazer com esse bloco aqui Só que esse bloco aqui Eu vou fazer ele misturado, galera Porque ele faz um tijolinho branco bem bonito Aí, ó É bonitinho esse bloco aqui, ó Pra um chão Aí, vamos botar aqui, ó Dá um contraste branco na madeira escura, né, galera O que vocês estão achando? Como é que tá ficando aí na nossa casa? Deixa aí nos comentários Vem saber se eu tô... Tá ficando bonito, né? E eu construindo aqui Eu tô gostando Aí, vamos pegar mais esse bloco Vamos aprender ele aqui, ó Nice Aprendemos ele Caramba, tá ficando uma bagunça aqui o inventário Meu senhor amado Que bagunça Vamos pegar aqui, ó Vamos botar aqui Mais bloquinho desses aqui Vamos quebrar esse aqui, ó Tei, tei Onde é que a gente tá errando? A gente tem que cuidar pra não errar, né? Perde um bloquinho quando a gente erra Nice Aê Boa demais Aê E Boa Aê, galera Conseguimos terminar o primeirinho Será que o chão? Vamos colocar esse bloquinho aqui também, galera Vamos colocar esse bloquinho aqui também Eu gostei desse bloquinho Aê Vamos colocar aqui, ó Acho que vai ficar mais bonitinho, né, galera? É, vai ficar mais bonitinho, sim Aê, vamos quebrar aqui tudo, ó O bom é que esse machadinho que a gente fez, galera Ele facilita demais a nossa vida, né? E eu acho, galera Que eu vou conseguir fazer uma peça da nossa armadura, né, galera? Já a nossa armadura mais forte que a outra, né? Vamos ver aqui, ó Vamos botar a nossa portinha pra cá Desse lado que ela fica pra dentro Vamos comprar mais desse bloquinho Ah Vamos prender aqui, ó Cadê ele? Ah Galera, mais pra frente Eu vou ir atrás de netherite no nether Pra nós conseguir fazer o seguinte, galera A gente precisa conseguir já Uma netherite, galera Pra nós conseguir já Só pra ter, né, galera? Porque eu acho que a netherite é o que mais vale Mais que esmeralda, né? Vamos ver aqui, ó A netherite Vamos ver aqui, ó Netherite Ué Netherite Aqui, ó Cadê a netherite? Olha Ah, não dá pra aparecer, galera A gente não consegue fazer itens de netherite, galera Hum Aí Aí já não adianta de nada Aí já não adianta de nada, né? Ah, complicou E, galera Vou ter que fazer um baú secreto aqui, ó Vamos ver um baú Que tem a senha, galera Vamos ver que baú Que tem a senha Pra ninguém tá roubando nossos itens, galera Chest Como é em inglês, é chest Aqui, ó Vamos ver um baú que tem a senha Hum Será que tem algum baú com senha? Agora eu não sei Vamos ver Ah, vamos fazer um endercheft, galera Vamos fazer um endercheft Pra nós largar o endercheft Pra nós largar o item importante Que não tem... Ah, eu vou ver se não tem aqui Um baú com senha É, não tem baú com senha Ah, vamos fazer um endercheft É uma pedra... Uma enderpearl Cadê? Aqui, uma enderpearl Onde é que tem enderpearl? Enderpearl Onde é que tem enderpearl? Vamos botar aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ender É só escrever, né, galera? Eu vi que vocês estavam comentando Que era só escrever Só que eu me... Ó, blaze Ahn... Blaze Aqui, ó Um pauzinho de blaze Obsidiana, né Obsidiana Aqui, ó Oito obsidianas Pra nós fazer um endercheft, galera Aqui, ó A gente já vai conseguir fabricar ele Opa Opa Aí, nice Fizem um enderpearl E tá lá, galera Um... Hum... Será que eu tenho cama? Será que eu aprendi a fazer a cama? Vamos ver aqui, ó Bet Bet Hum... Cama Ixi Lã Vamos ver Lã Nossa, galera Como é que faz pra dormir? Aí, ó Já contou Porque tem poucas pessoas no mapa, né? Agora vamos voltar Já que a gente fez uma partezinha Da nossa casa, galera Ó, eu tô... Não sei vocês, galera Mas eu tô gostando do jeitinho que tá ficando Galera, eu acho que não é o nosso furia da noite, galera Vamos ver Eu acho que não é Eu, se não me engano, eu guardei ele Eu guardei ele, sim Vamos ver lá no Paulinho Se o nosso dragão não desbloqueou já, galera Vamos ver se ele tá lá Ah, só nós da TP Eu me esqueço Que é só a gente da TP Vamos ver aqui, ó E nasceu, galera Agora eu quero que vocês deixem, galera Um nome pro nosso dragão meca, galera Eu quero que vocês deixem o nome aí, tá? O primeiro nome que tiver mais like, galera Eu quero que vocês deixem muito like no nomezinho aí Pra nós tá vendo qual que foi mais da hora Então, galera Eu tô indo nessa Valeu, falou e fui!